Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys E nesse vídeo eu vou fazer uma coisa muito pedida por vocês através dos comentários dos meus outros vídeos Aqui a respeito de Ladybug, de Miraculous, as aventuras de Ladybug E também do meu novo boneco do Cat Noir Quem já acompanha o meu canal há algum tempo sabe muito bem do que eu estou falando Porque no vídeo de hoje eu vou ensinar como deixar o seu boneco de Miraculous, as aventuras de Ladybug O Cat Noir, uma figura mais articulada, assim como eu fiz com a minha boneca da Ladybug Como vocês podem ver, ela está sentada de uma maneira diferente Que se eu não tivesse feito essa modificação, ela não conseguiria ficar sentada assim Como vocês podem ver, os joelhos dela estão dobrados, os bracinhos também E aí com essa modificação você também vai conseguir fazer isso no seu boneco do Cat Noir Essa modificação eu também já fiz na minha boneca Nina Que é uma Baby Alive do modelo Balancinho ou modelo Risadinha Que se vocês não assistiram esse vídeo eu vou deixar aqui em cima passando nos cards É só clicar no izinho aqui em cima Que vocês vão ver a modificação feita com a Nina E também a modificação feita com a minha boneca de Ladybug Beleza galera? Então essa modificação consiste em colocar um cabide ou um arame flexível Dentro do corpo do seu boneco Que com isso ele vai ficar uma figura articulada Se você quiser fazer isso na sua casa Peça ajuda aos seus pais, por favor não mexa com ferramenta sozinho Porque pode ser perigoso, você pode se machucar, cortar o dedo, enfim Então mostra esse vídeo para o seu pai, para a sua mãe ou um adulto responsável por você E aí ele vai ajudar você a fazer essa modificação Beleza galera? Então agora vamos começar mostrando o que você vai precisar Você vai precisar de um cabide ou um arame flexível Eu vou utilizar esse cabide aqui E você também vai precisar de um alicate E é só isso galera, só isso Bem fácil a lista de materiais, né? E agora eu vou começar mostrando o que você vai precisar fazer A primeira coisa que você vai precisar será desmontar o seu boneco Da mesma forma que eu fiz com a minha boneca da Ladybug Agora eu vou fazer com o meu boneco do Cat Noir Eu vou desmontar os braços dele E depois vou desmontar as pernas dele Você vai precisar virar assim Utilizando um pouco de força Lembrando que isso daqui é uma coisa que eu inventei galera Então não façam sozinhos Não façam se vocês tiverem um pouco de receio de estragar o seu boneco Só façam se você tiver um pouco de... Como eu posso dizer? Se você já souber um pouco mexer com ferramentas E tiver um pouco de prática, tá bom galera? Senão você pode acabar estragando o seu boneco Já tirei um braço Agora estou tirando o outro Como vocês podem ver, é fácil, tá? É só puxar E agora eu vou tirar as pernas Desse jeito Agora o que eu vou fazer será passar o cabide Por dentro do corpo do meu Cat Noir A primeira coisa que eu vou fazer Será passar o cabide aqui pela parte dos braços Então eu vou pegar o cabide E também o alicate E agora eu vou cortar um pedaço do arame do cabide, né? Do mesmo tamanho que eu precisar passar por dentro do corpo E sair aqui por essa parte do corpo E sair por esse lado do braço E por esse outro lado do braço Beleza galera? Então agora eu vou começar O ideal é que você dobre a pontinha do arame assim Para que ela não fique com a possibilidade de espetar o boneco por dentro E nem também de espetar a sua mão Então dobre assim a pontinha do arame Para que ela fique com esse acabamento aqui Tá bom galera? Eu estou fazendo um pouco de força com o arame Por isso que eu estou falando um pouco estranho, tá? Então agora eu vou passar o arame por dentro do tronco do Cat Noir Desse jeito E vou colocar dentro do primeiro braço Assim Depois que eu já passei por dentro do primeiro braço Eu vou encaixar o braço de volta no corpo E ficou assim Aí agora quando você dobrar o braço dele Ele vai ter essa articulação Olha só galera Você consegue deixar o braço dele dobrado E até mesmo a mão Olha só galera Bem legal, não é? Agora eu vou fazer isso com o outro braço Você vai medir mais ou menos o quanto você precisa deixar Do tamanho do braço Até mais ou menos a mão Será mais ou menos até aqui E agora você deve cortar com o alicate Desse jeito Pronto Agora é só dobrar a pontinha Para que não espete por dentro do braço do Cat Noir Desse jeito E agora você deve encaixar o braço de volta A parte dos braços já ficou pronta E agora ele consegue dobrar os braços desse jeito Ou fazer até alguns golpes Deixar a mão esticada Olha só que legal galera Bem legal, não é? Agora eu vou fazer esse mesmo método com as pernas Então nós vamos utilizar o restante do cabide Para fazer a parte das pernas Você deve passar por dentro do quadril do Cat Noir Deixar agora o arame reto Desse jeito Dobrar a primeira ponta Exatamente como fez com o braço Só que agora eu vou fazer com as pernas Agora vamos fazer o mesmo com a outra perna Vamos dobrar a pontinha do arame Desse jeito Vai ficar assim Olha só que engraçado Ele tem uma perna e do outro lado tem só o arame Agora nós vamos encaixar a última perna Com o arame por dentro E depois é só encaixar de volta no quadril do Cat Noir E depois de encaixar as duas pernas e os dois braços No meu boneco do Cat Noir O resultado será esse Olha só que legal galera Agora o meu Cat Noir consegue dobrar os joelhos Assim como a minha boneca da Ladybug também consegue Olha só que legal galera Ele pode ficar assim ajoelhado Ele pode dobrar os dois braços Ele pode ficar assim sentado de lado E vai poder ficar em várias posições de ataque e de defesa Nas batalhas junto com a Ladybug Bem legal, não é galera? Então se vocês gostaram desse vídeo Clique em curtir Se você for novo aqui no meu canal Se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades E não perder nenhum novo vídeo E agora a brincadeira vai começar Com o meu boneco do Cat Noir E também com a minha boneca da Ladybug Vejo vocês em um próximo vídeo galera Um abraço do amigo Peter Tchau